É o melhor lateral direito nesse momento de bola brasileira. Rodinei. Rodinei, sem dúvida nenhuma. Para mim é o Marcos Rocha. Para mim é o Rodinei, sem dúvida nenhuma. A força física, a velocidade, a confiança que ele ganhou. E não está para renovar o contrato com o Flamengo. Esquece o folclore, olha o jogo, olha o jogo. Está jogando muito.